Já tentei me esconder, preocupado com o que iria dizer Já cansei tão vazio, já orei sem querer Quantas vezes troquei o simpelão, mas o Senhor sabia da minha intenção A fé que escondia, por trás da razão O peso das tribulas também quer no chão, cantar as minhas aves pra poder não voar Mas estou decidido, não vou mais negar O Seu chamado é o que me faz viver, por isso eu me senti aberto de morrer Mas tomei uma atitude, preciso viver Viver Teu chamado, deixar minha história Pegar o meu eu, romper os conflitos Vou buscar Teu reino, Tua voz não resisto Aceito o Teu chamado Quantas vezes já tentei me esconder, me preocupado com o que iria dizer Já cansei tão vazio, já orei sem querer Quantas vezes troquei o simpelão, mas o Senhor sabia da minha intenção A fé que escondia, por trás da razão O peso das tribulas também quer no chão, cantar as minhas aves pra poder não voar Mas estou decidido, não vou mais negar O Seu chamado é o que me faz viver, por isso eu me senti aberto de morrer Mas tomei uma atitude, preciso viver Viver Teu chamado, deixar minha história Se trata de Deus para o homem perdido Negar o meu eu, romper os conflitos Vou buscar Teu reino, Tua voz não resisto A palavra foi a força que tomeu a minha alma A palavra foi a base que me colocou de pé A verdade e o confronto que me trouxe até aqui Que nos Teus ideais, eu vou dormir Viver Teu chamado, deixar minha história Se trata de Deus para o homem perdido Negar o meu eu, romper os conflitos Vou buscar Teu reino, Tua voz não resiste Resisto, aceito o Teu chamado